Música Vogue Escalada vai apresentar hoje o kit de cozinha da marca Guepardo O kit de cozinha é um conjunto de panelas para o seu camping ou para a sua expedição Todo o conjunto, todo o kit, ele é revestido na sua superfície com teflon para facilitar a sua limpeza posterior As canecas já vem com um pegador para facilitar tanto o armazenamento como o manuseamento Para fazer o teste desse kit de panelas da Guepardo a gente vai fazer dois pratos aqui para o nosso café da manhã no camping A gente vai fazer um café com leite e vai fazer umas panquecas para utilizar tanto a panela como as frigideiras, as duas canecas e os pratos Música Terminamos a avaliação agora, já fizemos a panqueca, o café com leite, esquentamos o leite Faltou um pouco a habilidade do cozinheiro aqui de fazer a panqueca A gente não grudou o leite, o leite ficou bonitinho Grudou um pouco a panqueca, mas foi mais para o cubo do cozinheiro do que da panela O café da manhã a gente vai tomar agora e o resultado, a avaliação, você lê no post e no blog de escalada Música Música